Boa noite, boa noite, tem alguém aí? Todo começo de live é esquisito, pode reparar, repara, repara tanto que começo de live é esquisito. Tem alguém aí, tem alguém aí? Vamos ver se tá tudo certo. Quem não puder, vou salvar a live e vocês dançam depois. Só que o Facebook, às vezes, bloqueia as lives, entendeu? Eu ia fazer lá no YouTube, mas só que eu fiz um teste e o YouTube também cancelou o áudio das músicas. Então, como aqui no Facebook já tem mais seguidores, então é melhor eu deixar fazer aqui mesmo, entendeu? E depois a gente vai pro Instagram. O YouTube bloqueia as músicas também. Então, a gente vai dançar aqui. Todo mundo que tiver de quarentena e quem não tiver também pode ver essa... Pode ver essa live depois, que eu vou deixar ela salva aqui. E tomara que fique o áudio, né? Pra vocês dançarem juntos, se Deus quiser. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram. Teve gente que depositou dinheiro na minha conta do Itaú, do Nubank, do Paypal. Porque como eu trabalho com dança, eu ganho por hora a aula dada. E aí eu comentei sobre isso aqui na última live e teve gente que quis me ajudar, me incentivar pra eu continuar fazendo as lives pra animar vocês por aí, entendeu? Então, eu vou continuar fazendo essas lives no meu Instagram todos os dias a partir das seis e meia, sete horas, sete e meia, tá bom? Então, vamos lá. Tá todo mundo preparado, né? Bem, vamos nessa. Bora lá. Primeiro, a gente vai alongar. Primeiro, a gente vai lá. 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 Começando, a gente vai lá. dois, três, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, esse movimento é assim, ó, você bate a mão do lado que você leva pra frente, assim, ó, você faz assim com o corpo, com a perna e bate a mão, ó, um, dois, um, dois, três, certo? Aí começa, se liga que essa, eu vim na contramão, então, é uma vez pra cada lado, duas vezes, assim, ó, um, um, dois, um, um, dois, entendeu? Então presta atenção na coreografia, mão no cotovelo, pro lado direito, mão no cotovelo pro lado esquerdo, duas vezes pro lado direito, aí a gente vai fazer de novo pra esse lado e duas vezes pro lado esquerdo, certo? Aí a palminha é assim, ó, palma, bate no braço, bate as costas da mão, se você não conseguir fazer esse movimento, não tem problema, você pode bater três palmas, que dá o ritmo certo da música, um, dois, três, mas pra ficar mais enfeitado e pra coreografia ficar mais bonitinha, você vai bater a mão, fechar a mão assim, ó, fazendo barulho também, pá, 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 vou esperar você tentar aí rapidinho, ó, um, dois, três, um, dois, três, certo? Então, aqui no Facebook a gente tá tendo um tutorial hoje pra vocês aprenderem essa coreografia, que a gente vai dançar ela junto a bolinha, presta atenção na coreografia, ó, um, dois, três, vira pro lado esquerdo, puxa um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Aí fala, se liga nessa vibração, ó, um, dois, um, dois, três, um, dois, um, dois, três, pá, 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 certo? Então, espero que vocês tenham aprendido, se não tiver conseguido fazer esse movimento aqui, que ele confunde a cabeça um pouco, bate três palmas, ó, pá, 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 pá pá, pá 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 Põe a mão no joelho E faz esse movimento aqui, ó Certo? Com esse movimento de frente pra trás Aí você fica corcunda e conserta as costas Corcunda, conserta as costas Ó, pá, 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 pá Certo? E estica essa parte aqui assim, ó Aí faz de costas assim, ó Um, dois, três Certo? Você tem esse movimento Aí tem o movimento que é a base do quadradinho Que é, inclina o corpo pra frente E dobra o joelho assim, ó Um, desse jeito assim, ó Empina, dobra, dobra, dobra No joelho aqui, ó Dobra, 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 dobra No ritmo da música, ó Tá, 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 tá Tá, 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 tá Certo? Acelerou Tá, 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 tá Pra cima e pra baixo Deixa eu ver o que vocês tão achando Eu tô explicando pra vocês conseguirem acompanhar Entendeu? Por isso que eu tô explicando Então é pra tentar acompanhar Se liga que essa eu vim na contramão Não é funk 150, não Pá, 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 pá Um, dois Um, dois, três Mesma coisa Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Duas vezes Palma, palma, palma Vira Um, dois Um, dois, três Vai por aqui, ó Um, dois Três Quatro Cinco Parou Empinou Dobra, 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 dobra Dobro o joelho Tudo tá no joelho aqui, ó Sempre no corpo E dobra Certo? Aí rebola Sem fim E vira pra frente E repete de novo Eu espero Que vocês Tenham tentado Pelo menos Fazer De verdade Eu espero que vocês tenham tentado fazer pelo menos E a gente vai dançar agora juntos Tudo isso que eu expliquei Só que pausadamente, ó É Kevinho É JP Tá, tá, tá Namoradão E é Hitmaker, fio Bola Cê acredita? Segura que é seu vim na contramão Não é funk 150, não Kevinho Agora veio pesadão Que é o brega funk No teu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevinho Agora veio pesadão É a bega funk No teu paredão Daão, 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 daão Não teu paredão Daão, 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 daão É Hitmaker No teu paredão É pra mexer Aí essa parte faz do assim, ó Eu expliquei Só que dava virada a câmera Ao contrário Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai para a colação Um Dois Três Um, dois, três, quatro, cinco, seis Virou, virou, parou Aí você dobra o joelho e solta Tá, 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 tá Do jeito que você quiser, você solta Se solta, entendeu? Chacoalha, chacoalha, balança, balança Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, chacoalha, balança, balança Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, chacoalha, balança, balança Chacoalha, menina, balança o bumbum Segura que é seu vinho a contramão Não é forte 150, não Kevin, o Jota e o boladão É brega, funk no seu paredão É mais um hit pra minha coleção Que vai fazer bumbum colar no chão Kevin, o Jota, pretão, pesadão É brega, funk no teu paredão No teu paredão É hit, bitch no teu paredão É pra mexer, é pra dançar É pra descer quando eu mando Chacoalha, menina, balança o bumbum Chacoalha, chacoalha, balança, balança Chacoalha, menina, balança o bumbum 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 Eita, não Você não tá ouvindo barulho? Ah, meu, tá gostosinho, meu, meu Gente, me deixa eu Você tá ouvindo barulho? Que barulho de hit, viu? Aê Presta atenção Depois eu vou salvar essa live E vou postar ela aqui Viu Todo mundo lá no Instagram agora, por favor Porque eu vou continuar a aula lá Beijos Beijos